Imagine achar no quintal da sua casa uma cobra ultra rara que vale 1 milhão de reais. E veja só essa serpente que parece ter saído direto das terras do capiroto. Hoje fiz uma lista com as cobras mais raras do mundo. Então senta aí, prepara o soro antiofídico e bora pro vídeo. Mano, o que você faria com 1 milhão de reais? Dava pra comprar 117 iPhones top de linha, uma frota de 21 carros populares e até mesmo a cobra mais rara do mundo. Conheça agora a princesa diamante encontrada no Rio de Janeiro em 2006. A cobra sofreu uma mutação genética rara que deixa sua pele branca, mas mantém os olhos negros. Essa skin, digamos assim, nunca havia sido registrada antes em uma jiboia que é tipicamente brasileira. O problema é que um colecionador americano filha da mãe contrabandeou o bicho por 1 milhão de reais. E estava fazendo uma fortuna vendendo os filhotinhos que nasciam com uma mãe por até 40 mil doletas cada. Quando a polícia finalmente encontrou o dito cujo, ele deu um migué falando que a cobra havia morrido, mas em compensação conseguiram resgatar 8 filhotes da serpente e trazer de volta para as terras tupiniquins. Dessa forma elas foram colocadas novamente na natureza. Suas crias hoje estão espalhadas pelo Brasil e o sortudo que encontrar apenas uma dessas shiny poderia se tornar rico, melhor dizendo, milionário. Mas é melhor deixar o animal na natureza, né? Além de não infringir a lei, por lá ela fica bem mais bonita. Como se uma cobra não fosse assustadora por si só, imagina uma com chifres, pois elas existem. Mas fique tranquilo que esses répteis cornes gostam menos da gente do que a gente delas e elas vivem bem longe da atividade humana. As cascavés chifrudas são serpentes que podem chegar a um metro e vivem no calorão do deserto dos Estados Unidos e do México. Os chifres ficam logo acima dos olhos e variam de tamanho. Eles servem para evitar que a areia cubra sua visão por completo quando ela está intocada em um buraco, por exemplo. As cores de sua pele cheia de escamas grossas variam um pouco entre o bege e o marrom, fazendo o miserável do animal ficar camuflado na areia do deserto. Como o sol é muito forte nas regiões que ela escolheu para viver, na maior parte do dia essas víboras ficam enterradas no solo para evitar o calor. E é aí que mora o perigo. Como os chifres ficam para fora, alguns humanos têm um azar de pisar neles e acabam se lascando. Os nômades, inclusive, costumam usar sapatos de solado de couro reforçado para evitar esse tipo de problema. Como ela pertence à família das cascavés, não podia faltar um chocalho no final da cauda, né? Para colocar mais medo. Essa espécie possui veneno, porém não muito forte devido a suas glândulas serem pequenas. Mas se o bote for bem dado, pode ser fatal. Principalmente se a vítima for pequena, como o caso de lagartos e roedores. Existem cobras com cores diferentes, mas em uma com sete ao mesmo tempo. Encontradas apenas no sudeste da Ásia, cobra raio de sol é muito cobiçada por quem curte ter um animal desses de estimação. Pois sua maior diferença está na pele, que de alguma forma reflete as luzes solares, dando um efeito furta-cor. Tipo uma mancha de óleo no meio da rua, sabe? Seu corpo, que mede por volta de um metro, possui escamas pretas na parte superior, que quando iluminadas, conseguem reproduzir as sete cores do arco-íris, sendo um verdadeiro espetáculo. Na parte de baixo, seu corpo é completamente branco, sendo considerada por muitos a cobra mais bonita do mundo selvagem, com uma parte alva e a outra multicolor. Elas não possuem veneno e costumam conseguir a janta na base do estrangulamento. Suas principais presas são sapos, lagartos e cobras menores, mas também são capazes de dar uma bela mordida se alguém tentar segurar a malandra. Mas se criada em casa, desde filhote costumam ser bem mansas. Elas gostam de climas úmidos e mais gelados. Por isso, quem tem uma dessas de estimação, costuma ter que montar o sistema de refrigeração para elas. Que ironia, né? O lugar que ela fica mais bonita, que é debaixo do sol, é o lugar que a serpente menos gosta de estar. Se você acha que os caracóis estão protegidos de um ataque de cobra, saiba que está completamente enganado. Pois existe uma espécie de serpente que se alimenta exclusivamente desses bichinhos pegajosos. Mas como se eles ficam dentro de uma concha? A cobra yuasaki, também conhecida como adivinha? Comedora de caracóis, é originária do Japão e possui uma formação diferente nas mandíbulas que se encaixam perfeitamente no buraco das conchas que esses animais vivem dentro. Dessa forma, elas conseguem morder, sugar, desprender e mastigar os caracóis de suas casas naturais. O interessante é que a evolução obrigou essas víboras a desenvolverem uma boca diferente, pois os únicos alimentos disponíveis na região que viviam eram os caracóis. Assim, quem não conseguia comer os bichinhos nojentos, morria de fome. Bom, pelo menos essa cobra não precisa de muita agilidade para conseguir almoçar, pois apesar do seu bote rápido e certeiro, esses moluscos não são os bichos mais rápidos do mundo. Com o auxílio de seus dentes longos e fazendo uma sucção, a cobra que não chega a 40 centímetros faz o rapa, deixando só a concha para trás. Tava achando que só rico gostava de escargot? Em contrapartida, os caracóis também sofreram uma mutação conforme a evolução foi acontecendo. E para se livrar desse predador, alguns desenvolveram ao longo dos anos uma concha em formato de espiral, só que no sentido anti-horário, o que impede a malandra de se alimentar, conseguindo assim sobreviver ao predador e equilibrando as coisas. Bom, é incrível como a natureza se ajeita sozinha, né? Uma espécie que todo mundo já ouviu falar é a cobra coral. E elas são bem comuns, nada demais, apesar da coloração extravagante. Isso se você não se deparar com uma de duas cabeças, sim. Nos Estados Unidos, um filhote de cobra coral albina nasceu com duas cabeças, elevando a cobra comum a um patamar de raridade mega alto. É claro que não é uma espécie nova, e sim uma mutação genética que acontece inclusive com seres humanos, os famosos gêmeos siameses. E as cobrinhas são sobreviventes, pois geralmente quando isso acontece, as partes não sobrevivem. Por isso, apenas uma dessas chega fácil a 100 mil dólares. Eu não sei se é uma cobra só com duas cabeças, mas o fato é que elas ganharam o apelido de medusa por conta da característica. O problema maior que os donos enfrentam é na hora de comer, porque se uma acabar mais rápido que a outra, pode tentar roubar o lanche da irmã, e por isso eles precisam bloquear a visão uma da outra quando isso acontece. Como muitos devem saber, a floresta amazônica e a mata atlântica brasileira são dos lugares com mais diversidade de espécies animais do mundo, e estima-se que a gente não encontrou nem metade de tudo que tem por lá. E depois de muito procurar, cientistas acharam uma das cobras mais raras que existem. A jibóia ribeira foi vista uma vez só há mais de 60 anos atrás. Os outros 5 registros dela foram todos com bichos sem vida. Mas há 3 anos, uma equipe imensa de pesquisadores se uniu, e finalmente conseguiram registrar o animal em seu habitat natural, para entender um pouco melhor sobre ela. Essa espécie rara tem a coloração diferente das demais, variando entre verde e amarelo. Bem brasileira, né? O exemplar encontrado tinha 1,5m de comprimento, e ainda não se sabe quais são seus hábitos alimentares nem de caça. Ela também possui pequenos buracos entre a escama ao redor da boca, porém ninguém sabe qual é a utilidade disso. Como não dá para estudar os hábitos dentro de um laboratório, a equipe soltou o animal de volta na floresta, e montou um aparato para monitoramento dia e noite dessa joia da natureza. Demorou mais de 60 anos para achar essa cobra de novo. Não dá nem para sonhar em perder, né? Enquanto isso, a gente fica aqui aguardando mais informações sobre essa espécie. Em 2006, na ilha de Barbados, foi descoberta por acaso a menor cobra do mundo, medindo apenas 10cm de comprimento. Ela poderia facilmente ser confundida com uma minhoca, mas não, de fato ela é uma serpente. A bichinha é tão pequena que consegue se ajeitar em cima de uma moeda se quiser, e ainda sobra espaço. Nem precisa dizer o quão difícil foi para encontrar esse animal, né? As características dela não foram estudadas com profundidade pelos biólogos, mas o que se sabe é que a serpente consegue botar apenas um ovinho por vez, devido ao seu tamanho, e que ela se alimenta apenas de insetos pequenos como formigas e cupins. Além de que seus filhotes ficam dias sem se alimentar por conta de não conseguirem encontrar nada que caiba na sua boca. À primeira vista, o pessoal que encontrou acreditava que fosse um filhote de outra espécie, sei lá. Mas quando levaram para um laboratório, constataram que aquela era uma versão adulta de uma cobra completamente nova. Nem precisa dizer o porquê elas são tão raras, né? A não ser que você ande pelas praias de Barbados com uma lupa na mão, é muito difícil de encontrar uma dessas por lá. A cobrinha não possui veneno, e seu principal predador são pássaros que vivem próximos ao mar. Mas vamos combinar que enxergar uma dessas lá do céu não deve ser nadar fácil. Será esse o motivo de ela ser tão minúscula? E aí, mano, qual dessas espécies de cobra você mais gostou? Deixa aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os dois últimos vídeos lançados pelo Manac X. Então é isso, até o próximo vídeo.